Bernardes Roteio Fest A noite do Fagner no gel Quem tá feliz aí Joga o braço pra cima Bote na palma da mão E dá um grito pra gente Na sua vida Na vida dos seus filhos Na vida da sua esposa Na vida das crianças que estão no colo das mães E no ventre das mães Assim como o meu filho Berto Rangel vai nascer dia 8 de setembro Mês que vem, daqui dois meses O meu filho nasce Então eu tenho esse propósito com Deus Amigo Pirute É o meu senhor amigo É São Julicar Tá no peito, tá marcado na mão Amém Meu senhor Meu filho pequeno Braço líquido Todos os campos Rodeado de barrancos Corruído pelos anos Inicia os vaqueiros Mãe de F&M Chapéus Eldorado Procaboy Deluca Brunos E Paulo Gomes Assessoria e eventos O locutor da emoção De Juqueirópolis São Paulo Para o Brasil Japonês Japonês Prito Japonês Japonês Presidente do Brasil Japonês Estamos chegando Em nome daquele Vião Paganhos Em nome sim De todo oceano Em nome de todas as famílias Estamos chegando Para a grande disputa Fina Vamos, gente, abriu, abriu a boiteira, eu falei que ele roda ali, é show, é show. A boiteira foi o ar alucinando, é distúrbio, é da três corações, encaixa, encaixa, ele para, ele para, ele vai, 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 vai. É o Alan Jagger, ele vem, ele chamou para dançar, isso é presidente Mernagues, é show, é show, é show. O Rio de Janeiro que vinte, é disputa final, é disputa final, é show, é show, é show. É o Elton Tôneira de Milianópolis, é show, é show, é show, é show. O Rio de Janeiro, vai, vai, vai. Vou colocar, você vai gostar, o meu bigode lá dentro do seu decote. Área VIP ou camarote, é bigode no decote. Vou colocar, você vai gostar. Venturini Eventos Grupo Velho Oeste Fest, divulgação e cobertura completa do seu evento. Acesse www.velhoestfest.com.br E aí